O Clube do Ouvinte R.U. Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a lei do amor. Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no Clube do Ouvinte da Rádio Universidade Católica de Pelotas que patrocina o programa A Lei do Amor junto com chau, freios e suspensões ali no lago de Portugal. E mais uma vez é uma alegria podermos estar entrando nos lares e ao entrar nos lares levar um pouco de esclarecimento do amor de Deus que se organiza através da sua lei. Não uma lei que seja uma lei obrigatória de maneira que é punitiva, mas uma lei do amor que como dizia Santo Agostinho, ama e faz de tudo o que quiseres. Então no amor ele me dá uma liberdade. Quando eu amo a Deus e procuro compreender as leis de Deus, os fatores porque historicamente aconteceu e se formou essa organização da ação que devo como fiel de Deus, automaticamente eu estou entrando e vivendo a liberdade da lei do amor. E hoje nós gostaríamos assim de responder algumas perguntas porque elas se acumulam e a gente fica assim às vezes com a impressão de que muitos que nos mandam perguntas não estão sendo acolhidos nos seus interesses da lei do amor. É que tem vários assuntos, tem toda uma programação, mas também já este é o quinto programa que a gente vai responder perguntas. E aí se juntou, a gente procura juntar várias perguntas que concorrem para o mesmo assunto. E hoje nós responderemos assim a uma pergunta, por que existe uma diferença e de onde vem esta diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos protestantes? Então nós temos que ter uma certa segurança para responder isto aí e faremos isso considerando a história da formação da Bíblia, que significa a coleção de livros. De fato, a Bíblia, publicada pelos protestantes, por outras religiões também, que saíram da comunhão da igreja católica, não contém sete livros do Antigo Testamento, como os livros da Bíblia cristã contém. Esses livros que não contém na reforma das luteranas e também das pentecostais, é o livro de Tobias, onde aparece o nosso arcanjo Rafael, o Deus Cura, o livro de Judite, o livro da sabedoria, o livro de Baruque, o livro do Eclesiástico, Eclesiastes existe, o Eclesiástico sabe, não existe, o primeiro e o segundo livro dos Macabeus, aonde justamente Judas Macabeus fez a coleta das 11 mil peças de prata e mandou para o templo de Jerusalém para que fosse oferecido sufragio e orações àqueles que tinham falecido nas batalhas, né? Porque ele viu, diz ali, que rezar pelos falecidos era uma obra justa e boa. Por isso que muitas religiões não encomendam, não fazem orações pelos fiéis defuntos, né? E dizem, morreu agora, que se entenda com Deus, né? Nós permanecemos na comunhão dos santos e nós, então, firmamos, através do livro dos Macabeus, a oração pelos falecidos. Também tem nessas bíblias protestantes, né? Alguns fragmentos que não estão como no livro de Esther e o livro do profeta Daniel. Eis alguns vocábulos chaves, né? Cano, do grego cano, regra, significa medida ou catálogo, aquilo que é catalogado, o cano da Bíblia. Canônico, livro catalogado, o que significa que também é inspirado por Deus. Proto canônico, livro catalogado, proto, isto é, primeiro lugar ou sempre catalogado. Deutoro canônico, livro catalogado, delteron, ou em segunda instância, posteriormente, ou seja, após ter sido convertido à primeira catoligação. Apócrifo, do grego, né? Livro oculto, isto é, não lido nas assembleias públicas de culto, reservado à leitura particular. Em consequência, livro não canônico, não catalogado, embora tenha aparência de livro canônico. Nós temos, pelo que eu saiba assim, editados, nove evangelhos apócrifos, né? Evangelhos segundo Tomé, evangelho da infância de Jesus, evangelho da assunção de Moisés, evangelho de Maria, né? Então, assim, que eles contam fatos e narrativas muito parecidos com aquelas que acontecem nos evangelhos que nós temos, nos quatro evangelhos canônicos. Mas também, assim, algumas passagens, assim, perícopes, que nós podemos chamar essas passagens, né? De fatos, assim, tão inusitados, como, por exemplo, Ah, Jesus pegava, assim, fazia bonequinhos de barro, soprava sobre eles, se tornavam galinhas, se tornavam passarinhos, né? Coisas que, o segundo evangelho, ele ficou no lar, era submisso ao pai, à mãe, crescia em sabedoria, em idade, e só nos 30 anos, então, é que ele começa uma vida pública, né? Então, se ele fosse aquele menino que fizesse milagres e coisas, todo mundo já saberia que ele era Deus, e a gente vê a constante busca dos escribas fariseus para saber se ele era o Messias ou não. Então, por isso que a gente chama apócrifo, porque não foi naturalmente inspirado por Deus, mas teve muito da sensibilidade e da inspiração humana. Os apócrifos, embora tenham sido durante séculos lidos e tidos como desprezíveis, portadores de lenda, são ultimamente reconhecidos como valiosos para a história do cristianismo, por três motivos. O primeiro é que, através das suas afirmações, refere o modo de pensar dos judeus e dos cristãos dos séculos pouco anteriores e posteriores a Cristo, né? Sobretudo do século II até o século V d.C. Podem conter proposições verdadeiras que não foram consignadas pelos outros autores sagrados, né? Os nomes dos genitores de Maria Santíssima, sua apresentação no templo aos três anos de idade, sua assunção corporal. Esses não se refletem nos evangelhos canônicos e aparecem em alguns dos apócrifos. Contém sentenças de hereges que contribuem para a compreensão da história do crete. O cânon católico compreende 47 livros do Antigo Testamento, caso se conte como unidade distinta a carta de Jeremias, né? Se, ao contrário da mesma, for considerada como livro 6 de Baruque, o total é 46. No Novo Testamento, há 27 livros, o que perfaz 74 ou 73 livros sagrados ao todo. Então vamos ver essa história do catálogo do Antigo Testamento. As passagens bíblicas começaram a ser escritas esporadicamente desde os tempos anteriores a Moisés. Cumpre ressaltar que a escrita era uma arte rara e cara na Antiguidade. Moisés foi o primeiro codificador das tradições orais e escritas de Israel no século XIII a.C. A essas tradições, leis, narrativas, peças litúrgicas, foram sendo acrescidos aos poucos outros escritos no decorrer dos séculos, sem que os judeus se preocupassem com a catalogação dos mesmos. Todavia, no século I da Era Cristã, deu-se um fato importante. Começaram a aparecer os livros cristãos, as cartas de São Paulo, os evangelhos, né? que se apresentavam como a continuação dos livros sagrados dos judeus. Estes, porém, não tendo aceito a Cristo, trataram de impedir que se fizesse a aglutinação de livros judeus e livros cristãos. Por isso, reuniram-se em um sínodo, em Jâminia, no sul da Palestina, por volta do ano 100 d.C., a fim de estabelecer as exigências que deveriam caracterizar os livros sagrados ou inspirados por Deus. Foram estipulados os seguintes critérios. Na realidade, são quatro critérios. Primeiro, o livro sagrado não pode ter sido escrito fora da terra de Israel. Segundo, não em língua aramaica ou grego, mas somente em hebraico, que é a língua pátria do povo israelita. Terceiro, não depois de Esdras. Esdras viveu entre 458 e 428 a.C. E quarto critério, não em contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Em consequência, os judeus da Palestina fecharam o seu cano sagrado sem reconhecer livros escritos que não obedeciam a tais critérios. Acontece, porém, que em Alexandria, no Egito, havia uma próspera colônia judaica, que, vivendo em terra estrangeira e falando língua estrangeira ou grego, não adotou os critérios nacionalistas estipulados pelos judeus em Jâminia. Os judeus de Alexandria chegaram a traduzir os livros sagrados hebraicos para o grego entre 250 e 100 a.C., dando assim origem à versão grega dita Alexandrina ou dos 70 intérpretes. Esta edição bíblica grega encerra livros que os judeus de Jâminia não aceitaram, mas que os de Alexandria linham como palavras de Deus. Assim são os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Macabeus 1 e 2, Estere e Daniel. Podemos, pois, dizer que havia dois cânones entre os judeus no início da era cristão, o restrito da Palestina e o amplo de Alexandria. Ora, acontece que os apóstolos evangelistas, ao escrever o Novo Testamento em grego, citavam o Antigo Testamento, usando a tradução grega de Alexandria. Mesmo com esta diferença de texto hebraico, tenhamos em vista o que nos diz lá em Mateus 1,34, onde ele cita Isaías 7,14, ou também lá em Hebreus 10,15, onde ele cita o Salmo 40, versículo 7. Esta tornou-se a forma comum entre os cristãos. Em consequência, o cânon amplo, incluído os sete livros já citados, passou para o uso dos cristãos. Verdade é que do século II ao século IV, houve dúvidas entre os escritores cristãos com referência aos sete livros, sendo que alguns se valiam da autoridade dos judeus de Jerusalém para hesitar. Finalmente, porém, prevaleceu na igreja, na nossa igreja, a consciência de que o cano do Antigo Testamento devia ser o de Alexandria, adotado pelos apóstolos. Em vista disso, nós tivemos os concílios regionais de Pona em 393, de Cartago XIII em 397, de Cartago IV em 419 e de Trulos em 692, que definiram sucessivamente o cano amplo como sendo o da igreja. Esta definição foi repetida nos concílios de Florença em 1442, o de Trento, grande marco que firmou a nossa fé em 1546, e no Vaticano, primeiro, em 1870. Durante a Idade Média, pode-se dizer que houve unanimidade entre os cristãos a respeito do cano. No século XVI, porém, Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1546, querendo contestar a igreja, resolveu adotar o cano dos judeus da Palestina, deixando de lado sete livros deutorocanônicos que a igreja recebera dos judeus de Alexandria. É esta a razão pela qual a Bíblia dos protestantes não tem os sete livros e os fragmentos que a Bíblia dos católicos inclui. Para dirimir as dúvidas, observemos que os critérios adotados pelos judeus de Jâmina para não reconhecer certos livros sagrados eram critérios nacionalistas, devidos ao fato que, desde 587 a.C., os judeus viviam sob o jugo estrangeiro, o que lhe suscitava profunda aversão aos povos pagãos. Segundo, é o Espírito Santo quem guia a Igreja de Cristo e fez com que, após o período de hesitação, séculos I ao IV, os cristãos reconhecessem como válido o cano amplo. Aliás, para definir o cano bíblico, não se pode apelar para o estilo ou o conteúdo ou os frutos dos livros sagrados, pois tais critérios deixarão sempre margem para a dúvida. É unicamente a tradição oral, anterior à escrita, proferida autenticamente pela Igreja, a quem Cristo assiste, que pode definir o catálogo bíblico. Os protestantes, que dizem só reconhecer a Bíblia como fonte de revelação divina, não pode furtar-se a apelar para a tradição oral a fim de definir o seu catálogo bíblico. Pode-se ainda observar que o próprio Lutero traduziu para a mão os livros deutorocanônicos, o que bem mostra que eles eram usados entre os cristãos. Não foi o concílio de Trento que os introduziu no cano. Quando a gente fala a disputa entre Lutero e o concílio de Trento, é que Lutero fez uma reforma, separou da Igreja Católica, e o concílio de Trento fez uma contra-reforma, quer dizer, mostrou os erros das teses luteranas, e aprimorou e fixou como dogmas aquilo que realmente, pela tradição oral anterior à escrita e depois pela tradição escrita, passaram a ser reconhecidos na história da Igreja. Para os católicos, os livros deutorocanônicos do Antigo Testamento são tão valiosos quanto os protocanônicos. São a palavra de Deus inerrante, que, aliás, os próprios judeus da Palestina estimavam e liam como textos edificantes. Penso que assim, então, neste breve histórico, nos fica clara o porquê que a Bíblia Católica tem mais livros do que as Bíblias de outras religiões que participaram e seguiram a tradição do cisma luterano. Uma outra perguntinha que nos veio também, interessante essa pergunta, ela nos pergunta quem eram os irmãos de Jesus? Quem eram os irmãos de Jesus? Pessoas não católicas, diz a pessoa que me escreve, vivem dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos além de Jesus e que a própria Bíblia o confirma, referindo-se várias vezes aos irmãos de Jesus. Como entender essas passagens? Bem, são sete os textos do Novo Testamento que mencionam os irmãos de Jesus. Então, estes eram as figuras que aparecem no Evangelho, nos Evangelhos como sendo irmãos de Jesus. Só que, infelizmente, o tempo está voando. Então, eu vou retomar este assunto no próximo programa, colocando para vocês quem são essas figuras, quem são esses irmãos de Jesus. Em todo caso, eu repito para vocês, adiantando e procurando na Bíblia, lembrando que o nome dos quatro que se apresentam com os irmãos de João, Simão, Tiago, José e Judas, são ditos nominalmente no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. No próximo programa, vamos esclarecer, então, esta dúvida. Peço desculpa a Marilene, que foi quem escreveu essa pergunta, porque o tempo hoje voou. A gente se empolga, começa a falar e não dá tempo de todo. Então, vamos nos despedir, pedindo que Deus abençoe as casas de todos vocês, abençoe as pessoas que vocês se preocupam em trazer na oração. Colocamos todos no terço e nas missas, através do Clube dos Ouvintes, e que a bênção de Deus chegue a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem, então, com a nossa mensagem musical. Tu és meu povo, eu te escolhi para viveres junto a mim, Para honrar-lhes o meu nome e me adorar de todo o coração. Não te escolhi porque és forte ou porque tens grande fé Ou porque és santo Nada disso Te escolhi porque te amo Como te amo por o meu Não cesso nem o instante De olhar pra ti De te dar a minha paz De te estender a minha mão És precioso Para mim De te dar a minha paz Porque te amo Quero tua vida desde agora conduzir Vida abundante Vida abundante Vida abundante, vida eterna Estou Ressuscitado Ressuscitado Te dando o meu Espírito Te dando o meu Espírito Eu sou teu Deus, ó Israel O pastor de Deus, ó Israel Música Luz na frente, paz na guia Seja um missionário da evangelização, participe do Clube do Ouvinte Um oferecimento, Rádio Universidade Uma emissora da Arquidiocese de Pelotas Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger Vem